Fala, Clasinho, beleza? Vamos fazer esse vídeo aqui rápido. Eu tinha gravado quase todo o vídeo e daí deu problema com o áudio, então estamos regravando esse negócio. É um vídeo em resposta ao Ideias Radicais, que ele fez um vídeo e depois no Twitter ele se meteu no furdunço lá e começou a defender que o artigo estava muito melhor estruturado, no qual ele fala do caso do George Floyd e começa a defender a existência de um racismo estrutural no qual preda contra minorias. E esse racismo estrutural é basicamente visto num ponto de vista que negros estão sendo atacados por brancos, que é, digamos, a maior parte da estrutura e o caso utilizado como primeira análise, que é o estupinço daí, foi o caso do George Floyd, que foi afixiado com o policial colocando o joelho no pescoço dele. Essa questão, obviamente, os policiais que se meteram nisso estavam ali observando e o policial estava com o joelho no pescoço, estavam agredindo e eles causaram a morte dessa pessoa. Essa pessoa, o George Floyd, ele foi declarado morto em caminho do hospital, o que eu particularmente duvido e eu acho que deveria ter um inquérito para ver se isso é verdadeiro ou não. E se isso for falso, as pessoas que estavam na ambulância também têm que ser punidas de acordo com isso. Mas vamos então para a questão que está sendo utilizada aqui. Está sendo passada a ideia por esse artigo feito no site dos ideais radicais pelo Esperante Rafa, assim, ali embaixo, fez um vídeo em cima, que há a existência do racismo estrutural nos Estados Unidos, o que eu duvido. Eu já explico o porquê. Ele colocou, de acordo com um estudo de 2019, negros têm duas vezes e meia mais chances de morrer por agressão policial. E não ficou muito claro o que seria agressão policial. Eu estou assumindo que seja, digamos, violência não justificável, mas o artigo não foi claro o suficiente em dizer que, tipo, sei lá, se eu pegar uma faca e ir para cima do policial com a faca e o policial me der um tiro, isso conta como violência policial ou não. Mas eu estou suspeitando que ele esteja contando como violência gratuita de um policial. Só que ele coloca o seguinte, começa aqui já com uma parte muito interessante, que ele coloca que a chance de ser morto é muito maior para as minorias. Bem, na verdade, o estudo não fala isso, porque se for considerar minorias nos Estados Unidos, asiáticos e mulheres talvez possam ser considerados minorias. Asiáticos são minorias populacional, e mulheres, o pessoal sempre tem a frasezinha que mulher é oprimida. Então, o que acontece, se for analisar dessa forma, os asiáticos têm metade da chance de ser mortos por violência policial, seja lá o que significa, e mulheres têm basicamente um décimo da chance em relação a brancos. E negros têm uma chance de duas vezes e meia maior, um pouquinho mais, na verdade. Mas está ali no gráfico, vocês podem acessar, eu coloquei no Wayback Machine, vocês podem dar uma boa olhada. Então, já começa com uma frase falsa, não há uma questão de bandeira de minorias, como ele estava colocando, porque isso não se torna verdade para todas as minorias, mas sim algumas minorias, ou consideradas minorias. Então, começa a analisar que essa questão não é só uma questão policial, mas vai também para os tribunais. E ele coloca que a população negra recebe penas maiores ao cometer delitos semelhantes aos brancos. Esse receber penas maiores está com um hiperlink. Vocês podem ver, vai estar aí abaixo, no Wayback Machine, para ele não poder editar a postagem e os links. E a postagem, por incrível que pareça, quando você clicar nesse link, vai estar falando sobre violência contra jornalistas. No Egito. Sim. Ele usou um link falando sobre uma coisa que está acontecendo na África, o Egito fica na África, para quem não sabe, né? E... para falar sobre racismo estrutural nos Estados Unidos. Legal. E ele começa a colocar sobre... que nesses delitos, a média também de 400 dias a mais. Vamos colocar um ano para facilitar, um ano e um mês, tá? Só que o detalhe que é o seguinte. 400 dias a mais, tudo bem. E se tu vai clicar para ler, o artigo tu tem que pagar. Se tu quer pagar o artigo e ler em 24 horas, que é um dos planos, é 7 dólares. Se tu quer ler o artigo, ter o artigo disponível PDF e fazer os negócios, é 72 dólares. O problema que é o seguinte, cara. Se eu for gastar 72 dólares com alguma coisa, eu vou comprar Escape from Tarkov, que é um jogo que eu quero comprar. Ou vou investir em outras coisas que eu tenho para fazer. Também é uma última opção. Eu não vou pegar um artigo que eu suspeito que não tenha a fundamentação que ele está colocando aqui. Eu até estava pensando na possibilidade, só que daí eu comecei a ler o resto e comecei a notar que não valia a pena. Mas se o Rafael tiver esse artigo, ou o Esperandio, por favor, disponibilize o artigo. Faça isso. O propriedade intelectual não existe. Por favor, disponibilize o artigo para os leitores. Porque tu simplesmente colocou atrás de uma paywall. E essa questão aqui de jornalistas do Egito, por favor, mostre o silogismo que implica que problemas do Egito, igual problemas do Egito, igual problemas do americano, que eu não entendi. Porque não faz sentido nenhum. Daí também é colocado que é cobrada uma fiança mais cara. O detalhe é que vocês têm que aprender uma coisinha rápida sobre os Estados Unidos. Tu tem dois tipos de cadeia nos Estados Unidos e a fiança funciona diferente do Brasil. Porque isso é uma coisa que leva o brasileiro a entender errado. Nos Estados Unidos, ou tu responde em liberdade pagando o que o pessoal chama de bail, ou tu responde no jail, que é tipo uma prisão preventiva. Mas tu pode ficar ali um tempão do caralho. Isso daí é... Ah, racismo? Não. É só a forma que o sistema judiciário americano funciona, que é diferente do brasileiro. Se a pessoa daí é condenada e diz que ela tem que fazer os negócios, ou ela pega serviço comunitário e tudo mais, ou ela serve tempo. Se servir tempo, ela vai para a prisão. Que isso é uma grande diferença. Quando a pessoa tem um arrest, ela está no jail. E quando ela fala serve time, ela está na prisão. Então, isso daqui é uma coisa que ficou confusa e é uma indução de erro para pessoas que não entendem o sistema legal americano. Eu não sou um especialista nisso, mas eu entendo o suficiente para sacar esse problema. Então, ele fala aqui que a diferença, na média, é de 7 mil dólares para crimes violentos similares. Crimes violentos, estupro, sequestro, assassinato, roubo, violência física, sabe? E ele coloca aqui o seguinte, esse número é 7 mil. Daí tu pensa, nossa, 7 mil, caralho, o pessoal está se lascando, né? Só que daí tu clica no estudo, vai lá na página 9 onde ele fala sobre isso, o próprio estudo, logo em seguida, fala que, na verdade, é imprudente analisar dessa forma porque ele desconsidera completamente toda a questão de antecedentes desses grupos amostrais analisados. O que está sendo dito sobre isso, no caso? O pessoal tem que considerar não somente esse valor de 7 mil, mas também pelo estudo, pelo que o estudo fala, tá? Não que eu concorde com o estudo, só que ele usou o estudo, então dá que eu te dou outra. Eu vou bater com o estudo que ele usou. Então, tu tem que também analisar a questão de quantos comparecem à corte, os antecedentes, o número de apreensões, o número de condenações e quantos deles foram condenados mais de 10 vezes, que eles colocaram tudo isso aí na estatística. E quando eles parametrizaram isso daí, o que eu não gosto muito disso, mas, já que eles fizeram, a diferença, na verdade, entre os dois grupos foi de 140 dólares em favor dos negros. Então, a gente foi de positivo 7 mil para negativo 140. Então, o que, na verdade, o estudo está mais ou menos indicando é que, primeiro, não existe e, na verdade, é o contrário. Então, a narrativa meio que morreu disso. Além disso, que está errado, mas, além disso, temos que apontar que negros são condenados por assassinato, que é um tipo de crime violento, tem 50% mais chances de serem inocentes, principalmente quando a vítima é branca. O detalhe é que, se tu for analisar o estudo, ele não fala nada sobre racismo estrutural, e o estudo, ele simplesmente trata até de questões onde é crime de negros contra negros, onde crime de negro contra negro é maioria, crime de negro contra branco é minoria, é muito pouco que acontece, sabe, em comparação. E sendo que crime de brancos contra negros também é muito pouco. Para ter noção, branco mata mais branco que branco mata negro. Isso são as estatísticas do FBI. Então, ele colocou isso daí, simplesmente soltou, não fundamentou, não colocou nada, e daí soltou uma anedota. Ah, diversos casos que simbolizam isso, dentre eles ocorreu em 1989, quando a polícia perdeu cinco meninos, sob suspeita de terem estuprado uma corredora no Central Park, contudo, seis anos depois, depois de seis anos presença, os exames de DNA provaram a necessidade deles. Então, o que acontece? Isso daí não é um negócio que eles são, digamos assim, sistematicamente perseguidos pelo negócio. Não, é o sistema judiciário americano que não funciona direito por essa estrutura que tu pode ficar preso enquanto o laudo está correndo, o laudo correu por anos, e provou a inocência. E tu tinha, digamos, evidências que iam contra. Obviamente, as evidências eram falsas. Eram falsas não no sentido, assim, pessoas falsificarem. Não, é testemunho que não serve. Então, tipo, o pessoal tem que saber um pouquinho de epistemologia, tem que saber um pouco de como fazer justiça para poder analisar esse tipo de coisa. Porque não é só porque tu tem uma testemunha que vê alguma coisa que isso é verdadeiro. E não é que até tu viu e tu poderia dizer que aquele fato que tu viu é real, tu não consiga talvez provar ele. Isso é um outro problema. Então, esse problema informacional tem que ser considerado no julgamento. O problema que está mais ou menos sendo dito aqui não é uma questão tanto assim de, ah, racismo, todo mundo está trancando eles e quer achar um problema. Não. O problema que aconteceu é que o sistema jurídico americano não funciona direito. Tem esse sistema, essa parte do sistema que não funciona direito. Mas, justiça estatal, né? Se vocês querem justiça privada, aí vejam os outros vídeos para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas aí, o caso é importante. Usou essa anedota, ele daí fez a ligação. Muitas personalidades e a mídia se manifestaram na época, estavam expondo de querendo que matassem eles e tudo mais, e um deles foi o Donald Trump. que queria a pena de morte para os garotos, né? Hoje, o presidente não se manifesta em sentido contrário. O Trump acirrou as sanções raciais no país. Sim, porque o pessoal está pistola não com a morte do George, do George Floyd. E sim por um caso que aconteceu há basicamente 30 anos atrás, né? Obviamente é isso, porque o Trump não se pronunciou. Olha, Rafael, uma dica para ti, já que talvez você possa estar vendo esse vídeo ignorando. se o Trump fez um negócio e se omitiu e teve esse problema, imagina com as coisas que você se omite que não vai dar problema, né? Então, não deixe as tensões crescerem, porque isso acaba dando problema para ti. Só essa dicasinha. Então, ele começa a colocar aqui o Lua Esperante, que há uma evidência de racismo estrutural, porque instituições anti-americanas estão sendo cooptadas por grupos supremacistas brancos, né? Lembrando, o racismo é branco contra resto. Isso foi feito por um audo do FBI em 2006, que ele deixou o link ali. O detalhe é que isso não prova racismo estrutural, isso prova o contrário. Porque isso prova que existe a agressão estrutural, que é causada pelo Estado, onde agressores podem sair e punem sobre os crimes que eles cometem, e isso pode ser usado para finalidades racistas. Então, o que acontece? É como se eu pegasse essa faca matar-se alguém. Ah, esta faca é assassina. Não. Isso aqui é um instrumento de um crime. Se eu pego essa faca para cortar um queijo, o que acontece? Ou se eu uso essa faca para me defender? Isso aqui é um conjunto de talheres para churrasco, antes que alguém pense que é uma coisa de autodefesa. Isso simplesmente é uma questão que você tem que analisar o que é um instrumento utilizado. A ferramenta, o que ele está dizendo é atrelando uma moralidade à estrutura do Estado, sendo que ela é simplesmente aberta para a moralidade que entrar, controlar isso daí, porque tu pode, então, utilizar disso para agredir os outros e sair e punir. O Estado é basicamente o monopólio do crime. O Rafael deveria saber disso, deveria considerar isso, mas não. Ele está subscrevendo a uma narrativa de esquerda, progressista, para ser mais específico, no qual defende pautas identitárias, que é coletivismo, inerentemente. Movimento libertário é problemático, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre coletivismo inerente do movimento libertário, que é a questão disso aí. Então ele começa a falar, isso aí é só o passado, ele começa a falar do racismo estrutural nos Estados Unidos, começa a dar exemplo de lei, começa a falar de salário mínimo, começa a julgar vários livros ali, tudo bem, e ele fala sobre guerras drogas. Guerras drogas, ele cita sobre um episódio de 1970, com o Nixon, que ele falou que era um democrata, tenho quase 100% de certeza que agora que eu estou vendo aqui é um republicano, mas que ele declarou que isso daí seria para lascar os hippies, que eram contra a guerra, e os negros, porque ele queria proibir ser negro e ser contra a guerra, mas não pode, então ele proibir uma coisa que era comum dos negros e dos hippies, ou que fosse associado a ele, comum de ser associado, como crime, e transformar uma visão que eles são criminosos. Isso é o que, na verdade, se tu for analisar? Não é uma estrutura racista, porque essa estrutura de criminalizar as drogas ocorria desde o de 1915, por aí. Antes da Lei Seca já tinha a proibição de opióides, então essa estrutura já vem antes. Por que que então só em 1970 isso daí começou a se tornar muito maior? É que esse instrumento de agressão foi utilizado para acabar com as coisas que o presidente da época, o Nixon, não queria, que era provavelmente, que era visivelmente negros e hippies, sendo que hippies não é raça, tá? Só avisando, hippie não é raça. Então dizer que racismo estrutural contra hippie é tipo dizer racismo estrutural contra islâmico. Não, islâmico é religião, não é raça. Então o pessoal começou a dobrar gastos públicos, então aqui o Rafael com o Globo Esperante falando de gastos, tudo bem, falando do Ronald Reagan, do Clinton, assim vai. E aí começou a falar aqui do ainda presente. O que que está ainda presente? São, digamos, que em bairros tipicamente negros o valor dos imóveis é menor. Bem, isso na média, sendo que bairros tipicamente negros normalmente são mais violentos e mais pobres, então a tendência se tornava menor mesmo. Eu suspeito que eu não precisaria estar explicando isso daí para o pessoal que entende um pouco de mercado. Também tem a questão aqui de em 1970 a 2000, foi colocado que a população carcerária aumentou em 470%, que maneira bonita de falar quase 5 vezes, né? E daí tem aqui números de quantos são negros e quantos são total, em vez ele simplesmente poderia colocar um gráfico mostrando a distribuição, né? Eu tive que procurar essa distribuição e basicamente não está tão diferente do que é o denunciado, o que está sendo de denúncia. Então, você tem que analisar, digamos, essa tendência de grupo, mas a maneira correta se você vai analisar. E eu não sou fã de analisar isso. O pessoal pode dizer o seguinte, ah, mas foi, você usou aquele artigo que ele mesmo usou sobre sobre os 7 mil dólares de bail, né? O detalhe é o seguinte, eu estou usando o artigo para bater nele, eu não concordo com aquele artigo porque se vocês forem ler essa parte que ele fala, capítulo 3, a parte 3 do artigo, a parte 4, 5 e vai até a conclusão é simplesmente econometria e tentar modelar o processo de decisão de juízes. E isso não faz sentido nenhum. Eu já critiquei econometria no vídeo falando sobre a quarentena, você sabe muito bem que matematizar a ação humana não faz sentido nenhum, qualquer um que leu pelo menos os 6 primeiros capítulos da ação humana vão saber disso, mas o que me impressiona é que Luan Esperandio escreveu uma besteira dessas, ou usou uma besteira dessas como base e a Rafael assinou embaixo. Legal. E eu ainda não entendi como é que os jornalistas egípcios se conectam com o racismo americano. Não entendi. Ele começou a falar aqui sobre o processo, o gás lacrimogênio, o pessoal atacando os policiais, tudo isso aqui. No final, eu quero falar sobre a questão do racismo estrutural. Ele começa a falar sobre a questão condenando os antifas e falando que se comporta diferente do Black Lives Matter. Daí, evidenciado pelo protesto de 2017. O detalhe é o seguinte, Black Lives Matter não tem uma fundamentação que resolva o problema. Os princípios dele são coletivistas, identitários e progressistas. Por que o Rafael está defendendo uma pauta progressista, identitária, coletivista? E tentando dizer que algo que não existe, existe, no qual fundamento que essa galera fala? Onde é que está? porque nada que evidenciou. É tipo quando tu pede para o feminista mostrar onde é que está a opressão do patriarcado. Vão falar quatro mil coisas e nenhuma delas é realmente isso. Se tu for analisar um pouquinho mais a fundo, não tem nada. Ele fala sobre autoridade policial e tudo mais, o que o Trump fez, basicamente virou página de fofoca, o pessoal estava sendo preso por cobrir a manifestação, que houve censura em imprensa, isso deu um problema de novo do Estado, porque jornalista não é raça, racismo estrutural não existe contra jornalista. E ele disse que não há liberdade sem o combate ao racismo estrutural, que é a conclusão do negócio que não faz sentido nenhum pegar e dizer sobre isso daí, sendo que o problema é a agressão. Como eu disse, o instrumento estatal é o sistema de agressão sistematizada. É tipo a estrutura de agressão sistematizada. Vai ter racista usando isso? Sim. Vai ter antissemista usando isso? Sim. Vai ter, sei lá, feminista louca querendo que o homem morra usando isso? Sim, vai ter. Tem. Pode ser usado para todo lado. Pode ser usado para branco matar preto, para preto matar branco, para asiático matar outros asiáticos, porque asiático é tudo igual, mas lá eles sabem a diferença, então daí japonês ataca coreano e também ataca chinês, daí dá toda a doideira se vocês serem lá, lá é uma putaria do demônio. Mesma coisa acontece na China, que lá tu pode até dizer oh, racismo que não existe. É, na verdade é só o comunismo que está acontecendo, que o pessoal está indo contra o pessoal lá do turquistão do leste e também atacando um pessoal lá que faz uma zioga doideira que é uma questão religiosa, que é tipo um branche do budismo. Isso acontece, isso não é racismo, isso daí é o Estado, é simplesmente o Estado. Agora, ficar jogando ah, racismo e tudo mais e jogar uma base de narrativa progressista não ajuda, tu está simplesmente mascarando o que é a realidade, falando uma irrealidade, falando sobre algo que não faz sentido nenhum se tu for analisar a fundo e não atacando o problema, que é o Estado. Ah, mas o Luiz Perandio citou lá em cima sobre o Estado. É, mas a conclusão foi muito fraca, é defesa de propriedade privada, só que ele fez todo o negócio fazendo um arco onde está errado e vai ter muita gente utilizando isso daqui para fundamentar sobre, olha, racismo existe, estrutural existe, está aqui, né, e isso aqui comprova, não sei o que, sendo que as bases que ele usou para fundamentar estão errados. Podem ver, eu não estou inventando, vocês podem vir aqui, vai estar o link no Weback Machine que dele não pode mudar as fontes, vocês podem ler o negócio, podem ver, eu não estou zoando, eu não estou fazendo nada, nem estou ofendendo, né, o negócio que ele vai se omitir, como sempre se omite, essa é a marca registrada do Rafael, mas, está aí, é um ponto que está errado, está defendendo, basicamente, esquerdismo. E agora, vamos começar, assim, com uma pergunta que eu quero fazer para o pessoal, né, antes que o pessoal diga, ai, o Foro está buscando treta, ai, meu Deus, o Foro está querendo acabar com o movimento libertário, o que não deixa ser mentira ou acabar com o movimento libertário, mas não quer dizer que eu queira acabar com o canais libertário, ai, mas o que acontece, porque o Foro esperante escreveu, o Rafael assinou embaixo, né, ele é dono do canal, ele fala as opiniões dele a público, e ele não quer responder, não quer ouvir crítica, onde é civil, cara, tem um skin in the game, o cara simplesmente quer tratar sobre esses assuntos e ignorar crítica, ignorar contraponto, não ter debate, como é que fica, né, isso é basicamente a regra primária na internet, cara, tu falou besteira na internet, vai ter gente caindo em cima de ti, né, então, talvez seja um problema que eu sou gaúcho da fronteira, eu sou muito incisivo normalmente criticando as coisas, mas quem me conhece sabe que isso é o normal, não é que eu tô querendo mal da pessoa, então eu tô tentando fazer esse vídeo um pouco mais calmo, tá, mas eu fico me perguntando o seguinte, agora uma reflexão pro pessoal, porque o Rafael provavelmente não vai responder isso aqui, eu faço uma pergunta pra galera, por que que será que ele tá pegando e abraçando agora, assim, com mais força, pautas progressistas, né, tipo, ele quebrou os pratos, mais ou menos, com a Moedo e o Novo, que ele defendeu em 2018, mesmo que ele disse uma semana atrás que ele não defendia, o que é mentira, uma lorota, mas ele talvez não possa voltar pro abraço pro movimento libertário, porque o pessoal não vai querer ele, então se ele volta pro movimento libertário, ele acaba tendo um problema que ele queima as pontas com os liberais, se lasca com o movimento, né, e não sobra muito, reduz, então o que que ele tem mais pra fazer? Buscar um novo público, conservadores, ele é contra Bolsonaro, sobra a esquerda, estranho não, começar tipo, que coincidência, eu só tô levantando uma suspeita, não estou acusando, só tô levantando essa coincidência, veja só, o cara quando começou a dar esse tipo de problema, a liberal começou a dar problema, começou a dar uma guinada pra esquerda, porque, o que será, né, então, não me surpreende se a gente começar a ver mais esse abraçadinho de pautas progressistas, pode acontecer, né, então se não bastasse, digamos, os anarco-bolsonaristas que estão aí, que vocês sabem que eu critico, então não é tipo, aí foram puristas, aí não sei o quê, porque basicamente alguma das pessoas que são a trindade do purismo, João Quioca, Paulo Cogno, as pessoas estão defendendo o Bolsonaro, então eu não sou purista, nunca fui, eu sempre fui localista, então o que acontece, a galera vai olhar isso daí, vai dizer o quê, vai começar a dar esse rift maior, agora, libertarianismo, um querendo correr pra esquerda, outro pra direita, vai trazer inconsistência pro meio, vai cada vez pior pro movimento libertário, anota o que eu tô dizendo aí, pessoal, não fiquem caindo nessa, né, então se vocês quiserem também dizer assim, não, o for, ah, eu não gosto do for, o for, sei lá, o for agora que instalou, tem um armário novo com portas, eu não gosto mais do canal dele, eu quero uma outra opinião, porque as do for são inválidas, o Rafael vai ignorar, e eu queria, sei lá, usar um autor que tem algum renome que o Rafael já usou antes, pega o Thomas Sowell, o Thomas Sowell já, eu tenho discordância com ele, porque ele é chicagista, mas o cara já cagou a pau esse argumento do racismo estrutural, já acabou com isso, e o cara é brilhante nisso que ele faz, então é o seguinte, se vocês quiserem pegar esses argumentos, o progressista está vendo, ah, mas o for é branco, tem olho azul, não tem argumento, Thomas Sowell, pode usar ele, eu concordo com o que ele basicamente está falando em cima disso, tanto que boa parte desses argumentos que eu usei, é uma boa puxada de memória do que ele fala, então vou atrás disso, então, por esse vídeo é isso, fiquem de olho nessa guinada progressista que está acontecendo, o pessoal está fazendo um cabo de guerra, e se a gente está tirando para os dois lados, o problema, eu não vejo que seja a gente, é simplesmente porque tem um lado errado para todos os cantos, eu não quero que o Rafael feche o canal, não quero que pessoas tipo Ancapsu, Cogos fechem o canal, eu só quero que comece a falar coisas que façam sentido, em vez de postar notícia do Egito para falar sobre os Estados Unidos, não explicar como é que funciona o sistema judiciário, que é muito importante porque não é a mesma coisa do Brasil, o pessoal pode pensar errado, isso é um grande detalhe, e também não explicar direito o porquê se 7 mil na verdade é menos 140, podia ser melhor explicado, mas foi tudo minha passão, foi muita omissão, é muita omissão, mas omissão é a marca registrada, dúvidas radicais. Então, por esse vídeo é isso, o artigo horrível, até a minha resposta, o mais calmo possível, agora não tenho o que chorar, se não quiser responder não pode dizer que o foi, ele foi carrancudo, ele foi grosso comigo, eu estou sendo bem, eu estou sendo delicado, então pode zoar até gaúcho por estar sendo delicado agora, por esse vídeo é isso, até mais a todo mundo.